Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sabadão, 4 de setembro desse ano de 2021. Estamos aqui com o pessoal da VG Placas. O pessoal está fazendo um trabalho impecável aqui na nova unidade móvel da Rádio Cidade Araxá. Um novo modelo, uma nova plotagem, uma nova remodelação, uma nova comunicação visual para você com a unidade móvel 94,5 FM da Rádio Cidade Araxá. Estou aqui com o pessoal a semana inteira, sendo aí ao Lava Jato Pague Menos, meu amigo Sebastião e equipe que arrancou aí toda a plotagem, fez a limpeza da cola da Duster. Também ao Martelinho de Ouro Black King, um novo conceito em Martelinho de Ouro aqui em Araxá, da São Paulo II, ali próximo à Casa da Lavoura. E aí o Pesquio também, agora aqui o pessoal da VG Placas. Olha só, o pessoal está lá agarrado, a turma está lá agarrada, fazendo aí a possibilidade da lotagem da nova Duster 2000, que vinte aí a nova unidade móvel da Rádio Cidade Araxá. Em breve nós vamos mostrar para vocês aí como vai ficar a nova Duster, os novos produtos da Rádio Cidade Araxá com a unidade móvel da Rádio Cidade e mostrar para vocês como sempre aí o nosso trabalho de jornalismo e reportagem em Araxá. Aguardem então nos próximos dias o lançamento aí do novo pitstop da Rádio Cidade Araxá e também a nova Duster, a nova unidade móvel da Rádio Cidade de Araxá. Sente o drama lá como é que o pessoal está lá. O pessoal está agarrado, está agarrado lá, todo mundo. Ok pessoal, então aguardem então em breve o lançamento com a parceria da VG Placas, Lava Jato Pague Menos, também Martelinho de Ouro Black King, todos que estão aí contribuindo e parceiros da Rádio Cidade Araxá na nova unidade móvel da Rádio Cidade. Aguardem viu pessoal, vai ter muita coisa boa com os pitstops e também com as nossas reportagens aí durante tudo na cidade de Araxá e região com a unidade móvel da Rádio Cidade. Aguardem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri